Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A aplicação das provas do Enem este ano vai ter algumas alterações. Vamos então voltar ao Palácio do Planalto para conversar com o repórter Ney Pereira. Oi, Ney. Oi, Carla. Bom dia a todos. Olha, Carla, além dos detectores de metais que já foram usados na edição do ano passado do Enem, neste ano a segurança será reforçada com o emprego de equipamentos que detectam o uso de pontos eletrônicos dentro das salas de prova. O novo mecanismo de segurança, chamado Andri, é capaz de detectar sinais de transmissão em radiofrequência via Wi-Fi, Bluetooth, celulares ou qualquer transmissão ilegal. Os detalhes sobre a segurança do Enem deste ano foram dadas ontem pelo Ministério da Educação e pelo Inep. Uma operação militar. Assim dá para definir todo o trabalho de segurança e logística de guarda, transporte, distribuição e aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Depois de uma consulta pública, o Enem 2017 passou por mudanças. Os detalhes foram apresentados durante o Encontro Nacional para o Alinhamento Operacional do Exame, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Inep, responsável pelo Enem. Entre as mudanças estão os dias do Exame. Neste ano as provas serão realizadas em dois domingos, dias 5 e 12 de novembro, e não mais em dois dias do mesmo fim de semana. De acordo com o ministro Mendonça Filho, este era um pedido antigo e vai trazer mais conforto e comodidade aos candidatos. Na verdade a gente conseguiu, mantendo o orçamento original do Enem 2017, adotar a aplicação no ano de 2017, com dois domingos, sem que isso pudesse ser traduzido com acréscimo de custo. As áreas do conhecimento também passarão por mudanças. As provas de linguagens, ciências humanas e redação serão aplicadas no primeiro domingo. E os candidatos terão 5 horas e meia para responder as questões. No segundo domingo será o dia das provas de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e meia de duração. A estrutura da prova continua sendo a mesma, inclusive os critérios de correção da redação são os mesmos. Não houve mudança, a cartilha de correção da redação vai ser disponibilizada até o final da semana no site. E isso orienta bastante os alunos que devem ficar tranquilizados, que não houve mudança, nem na estrutura da prova e nem na correção da redação. Entre as novidades, a que mais chamou a atenção foi o reforço na segurança, para evitar fraudes durante as provas. Um detector de sinais de rádio, que será usado pelos fiscais nas salas do exame, foi apresentado durante o evento. O aparelho chamado André será programado para identificar transmissões feitas para pontos eletrônicos e assim evitar a ação de quadrilhas especializadas em passar as respostas para os candidatos durante o exame. A gente sabe que, infelizmente, um dos métodos utilizados mais fortemente em concursos públicos e na aplicação do Enem é o uso de pontos eletrônicos. Evidentemente, se a gente tem hoje um equipamento que pode detectar o uso desse tipo de equipamento, a gente vai inibir e, evidentemente, combater esse tipo de tentativa de fraude. E olha, outra novidade para este ano é que as provas vão ser personalizadas, com o nome e o número de inscrição do participante. 2007 ainda nem acabou, mas o Brasil já bateu recorde no número de transplantes. Isso porque o país registrou o maior número de doadores da história. E para aumentar os números de doações, o Ministério da Saúde lançou a campanha Família, quem você ama, pode salvar vidas. A solidariedade de uma família deu uma nova vida a Lucas há cerca de um ano. Diagnosticado com ceratocone, doença que afeta a visão. Ele conta que não conseguia mais estudar, trabalhar ou andar sozinho. Precisava de um transplante de córnea. Conseguiu o primeiro em 2015, porém, houve rejeição. Só em 2016, com um novo procedimento que Lucas pôde comemorar. Eu tenho minha vida de volta, poder estudar, trabalhar ao mesmo tempo que antes eu tinha que dividir, escolher um, empetar por um ou para o outro. Hoje em dia eu posso fazer os dois, eu posso andar só, porque antes era meio complicado. Você não conseguir ler a placa do ônibus, você ver a informação que está todo distorcido. Então, hoje em dia, a vida mudou bastante. No primeiro semestre de 2017, mais de 7.800 transplantes de córnea foram realizados no país, 7% a mais que no mesmo período do ano passado. E não foi só esse número que aumentou. O maior número de doadores da história fez com que o Brasil batesse recorde de transplantes este ano. De janeiro a junho de 2017, foram realizados no Brasil mais de 12 mil transplantes de órgãos. Foram mais de 1.600 doadores. Crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo. E atualmente, cerca de 95% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Para este ano, a previsão é de mais de 966 milhões de reais. E mais 10 milhões de reais foram anunciados para investir no aprimoramento do setor, sobretudo no transplante de pâncreas. Nós vimos estatisticamente a queda do transplante de pâncreas, pâncreas associados ao rim, que nós queremos ampliar. E também investindo na assistência às famílias que possam eventualmente confirmar uma doação. Uma das grandes barreiras para a doação de órgãos no Brasil é a distância entre o doador e a pessoa que precisa. Por isso, desde 2016, graças a um decreto assinado pelo presidente Michel Temer, a Força Aérea Brasileira mantém pelo menos uma aeronave em solo à disposição do governo federal para esse tipo de missão. Com a medida, o número de transporte de órgãos pela FAB aumentou de 5 em maio do ano passado para 342 até setembro deste ano. Cumprir uma missão de transporte de órgãos, na verdade, a gente tem essa tripulação pronta para cumprir qualquer tipo de missão que for acionada. O transporte de órgão é uma delas e sim, ela é muito gratificante pelo fato de existir a possibilidade de a gente poder estar contribuindo para salvar uma vida, que é o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter. E para marcar o Dia Nacional do Doador de Órgãos, o Ministério da Saúde lançou a campanha de conscientização e incentivo à doação. Dados do governo alertam que, apesar do recorde de doações, o número de famílias que recusam ainda é alto, cerca de 43%, o que acaba inviabilizando que mais vidas sejam salvas por meio dos transplantes. Seja um doador de órgãos, fale com a sua família. A vontade é sua, mas a decisão é deles. Porque na hora que tem a morte encefálica, infelizmente aconteça, a gente pergunta para a família. E ele era doador de órgãos? Então, se a gente fala para a nossa família, dificilmente essa vontade nossa é desrespeitada. A nossa cultura respeita muito a decisão do falecido. Bem, nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.